O mar é que o mato segue, quero ver, essa cobra sobe Toda noite está sorrindo, só uma mulher que não sobe Mulher tem demais no mundo, tem chefe pra cada homem Mulher tem demais no mundo Mulher tem demais no mundo Meu cavalo é o sarfei, tirei ele no segundo Meu cavalo é o colosso, a mulher deixei no bolso Mulher tem demais no mundo Mulher tem demais no mundo, tem chefe pra cada homem Mulher tem demais no mundo, tem chefe pra cada homem Mulher tem demais no mundo, tem chefe pra cada homem Vai me matar sete copa, morena bonita, que meio doroma Sete copa, mata espadinha, vem conversar comigo, Maria Espadinha, mata o sete ouro, morena bonita, isso que é do choro Sete ouro, mata o três, o jogador vale seis Mulher tem demais no mundo, tem chefe pra cada homem Mulher tem demais no mundo, tem chefe pra cada homem